Olha, eu quero começar esse vídeo falando só uma coisinha, que Deus perdoe as pessoas que não gostam de basquete, porque meu amigo, que esporte maravilhoso. Só o basquete proporciona momentos como esse que aconteceu no final desse jogo. Que coisa surreal, que coisa surreal. Bom, pessoal, terminou agora há pouco o Boston Celtics e Miami Heat, e com um final de jogo simplesmente absurdo, incrível, impressionante, o Celtics venceu o Miami Heat por 104 a 103, e Boston conseguiu forçar o jogo 7. Gente, vamos falar sobre essa vitória do Celtics, antes só peço para que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos lá, hein? No primeiro quarto, meus amigos, vimos duas defesas muito bem postadas e muito físicas. Os dois times foram muito físicos na defesa, conseguiram diminuir muito espaço um do outro. O Jalen Brown e o Caleb Murphy foram as válvulas de escape das duas equipes. O Jalen Brown, inclusive, criou muito bem no primeiro quarto. O Jalen Brown acertou todos os seus cinco primeiros arremesos no jogo. O Brown teve realmente um início muito bom e até os cinco minutos finais do primeiro quarto, nenhum time conseguiu desgarrar no placar. As duas equipes ficaram ali muito equilibradas. Só que nos cinco minutos finais, com a entrada do Robert Williams e com o Jason Tatan aparecendo mais, o Celtics conseguiu abrir seis pontos de vantagem. E mesmo com o Caleb Martin acertando boas bolas ali na reta final, o Celtics conseguiu se manter na vantagem, muito por conta de boas bolas do Marcus Smart e do Derek White na reta final do quarto. No segundo quarto, o Miami Heat iniciou achando bons arremessos no perímetro com o Gabe Vincent e com o Duncan Robson. E aos nove minutos, Miami diminuiu para dois pontos. Só que, com um grande domínio nos rebotes, o Celtics conseguiu retomar o controle da partida, voltou a contra-atacar bem, a atacar bem em transição. O Walt Hofford e o Robert Williams realmente foram muito dominantes nos rebotes. E com o Jason Tatan sendo simplesmente espetacular no segundo quarto, explorando bem demais a média distância, sabe? Acertando excelentes fadeaways, inclusive alguns na cara do Jimmy Butler. O Celtics conseguiu uma run de 10x2 e aos 4 minutos abriu 11 pontos de vantagem. Depois de um timeout pedido pelo Eric Spolstra, o Heat conseguiu dar uma desacelerada na transição do Celtics, desacelerou o ataque da equipe do Celtics. E com uma agressividade um pouquinho maior nas infiltrações, indo mais para a linha do lance livre, o Miami conseguiu cortar para dois pontos, faltando ali cerca de dois minutos para o primeiro tempo terminar. Só que o Celtics conseguiu aumentar a sua vantagem ali nos últimos segundos e fechou o primeiro tempo vencendo por quatro pontos. E cabe dizer que o Jimmy Butler teve um péssimo primeiro tempo, tá? O Jimmy Butler foi completamente anulado pelo Celtics no primeiro tempo. E aí cabe destacar o ótimo trabalho defensivo do Walt Hofford. O que o Walt Hofford defendeu bem o Jimmy Butler no primeiro tempo foi brincadeira, hein? Como defendeu bem o Walt Hofford. Bom, no terceiro quarto vimos um Celtics simplesmente espetacular na defesa, né? A defesa do Celtics foi maravilhosa no terceiro quarto, extremamente física, agressiva pra caramba, muito bem coordenada, conseguindo cobrir todos os espaços da quadra. O Hit teve muita dificuldade pra criar no terceiro quarto, tanto que marcou apenas 19 pontos. E mesmo, e mesmo não sendo brilhante no ataque, o Celtics conseguiu ter uma produção ok, né? Muito por conta do Marcos Smart, que apareceu bem em vários momentos no perímetro. E o Celtics conseguiu fechar o terceiro quarto com uma vantagem de 7 pontos, mas cabe dizer que o Celtics chegou a abrir 11 no terceiro quarto. Então, assim, o Celtics realmente foi muito bem no terceiro quarto, muito por conta do ótimo trabalho defensivo. E aí chegamos no quarto período, chegamos no momento decisivo da partida. O Miami veio muito agressivo, né? Muito agressivo pro quarto período. E aos 8 minutos conseguiu virar o jogo depois de uma bola de 3 do Duncan Robson e de um arremesso do Jimmy Butler. No lance livre, o Jalen Brown retomou a vantagem ali por volta dos 7 minutos. E depois de um baita de um bloco do Alhofford no Bandebio, o Jalen Brown colocou o Celtics 5 pontos na frente no contra-ataque, né? O Marcos Smart conseguiu uma bela end-1 e aumentou a vantagem do Celtics pra 10 pontos. Só que a partir daí, o Miami Heat começou a pressionar demais o Celtics, né? O Miami pressionou, conseguiu achar boas infiltrações. E depois de uma belíssima bola de 3 do Jimmy Butler, o Heat cortou pra 4 pontos, faltando ali cerca de 2 minutos pro jogo terminar. E com 1,30 no relógio, o Jimmy Butler cortou pra apenas 3 pontos no lance livre. E cabe dizer que depois do segundo lance livre do Jimmy Butler, que ele errou inclusive, o Heat teve a chance de empatar, porque o Miami pegou o rebote ofensivo e, se eu não me engano, o Bandebio achou o Duncan Robson completamente livre no perímetro. Só que o Duncan Robson, mesmo tendo ali uns 5 segundos pra carregar o seu arremesso, ele acabou errando. Então o Heat desperdiçou uma ótima chance de empatar o jogo. Bom, o Jalen Brown, faltando ali um minuto pro jogo terminar, colocou o Celtics 4 pontos na frente, só que na sequência, o Jimmy Butler conseguiu uma end one e diminuiu para um pontinho. O Bandebio, né, nos últimos segundos, conseguiu um puta de um bloco no Jason Tate, um bloco de cinema, e novamente acionou o Duncan Robson no perímetro e, novamente, o Duncan Robson errou o arremesso, desperdiçando uma chance de ouro pro Miami assumir a liderança da partida. Na sequência, o Marcus Smart foi pro lance livre, ele errou um dos lances livres, mas conseguiu converter o outro, o que colocou o Celtics 2 pontos na frente, faltando ali poucos segundos pro jogo terminar, se não me engano, faltando 16 segundos pro jogo terminar. E aí chegamos num dos momentos decisivos, né, da partida. Faltando ali 16 segundos, a bola foi na mão do Jimmy Butler, o Al Hofford, que fez um ótimo trabalho defensivo no Jimmy Butler durante toda a partida, foi pra marcação, ele ficou bem corpo a corpo com o Jimmy Butler, e o Butler, malandro do jeito que é, foi pra linha do lance livre e cavou ali uma falta, né, a arbitragem revisou o lance e, realmente, viram que o Hofford cometeu uma falta no Jimmy Butler, faltando 3 segundos e na linha de 3, ou seja, Jimmy Butler teve 3 lances livres, faltando 3 segundos pro jogo terminar, e Miami perdia por apenas 2 pontos. O Jimmy Butler, nesse momento, teve um baita de um sangue frio e acertou os 3 lances livres e jogou a pressão toda no Boston Celtics, porque, faltando 3 segundos, o Celtics precisava de uma cesta para conseguir sobreviver. E aí, eu até comentei no Twitter o seguinte, Faltam 3 segundos, Celtics perde por 1 ponto, e depende de uma boa jogada desenhada pelo Joey Matsula. O que vocês acham? E aí, muita gente comentou, Ah, agora acabou, agora acabou, depende do Matsula, acabou. E posso te falar a verdade? O Matsula não foi bem, não, né? O Matsula não foi bem, não foi bem no desenho da jogada, porque ele desenhou uma jogada que claramente era pro Jason Tatham, só que o Miami Heat conseguiu marcar bem a jogada, e a bola acabou tendo que ir na mão do Marcus Smart ali no perímetro. O Smart errou o arremesso, só que... E aí entra a estrela do jogador. O Derek White, ele não tirou o olho da bola, desde o momento do arremesso do Smart, e quando a bola do Smart não caiu, faltando ali 0.2 pra terminar o jogo, 0.2, o Derek White conseguiu pegar o rebote, se antecipou aos jogadores do Heat, se não me engano era o Banderbio que foi brigar pelo rebote com o White, ele conseguiu se antecipar, pegou o rebote, e com 0.2 no relógio, ele botou a bola pra dentro, e deu a vitória para o Boston Celtics. Esse foi, meus amigos, um dos finais mais absurdos de jogo que eu já vi. Poucas vezes eu vi um final de jogo tão sensacional e tão recheado de grandes momentos como esse, sabe? A falta na linha de três que o Hofford cometeu no Jimmy Butler, o erro do arremesso do Marcus Smart, o rebote pego pelo Derek White, assim, foi uma sequência de lances simplesmente fantásticos, que fez esses segundos finais dessa partida serem simplesmente sensacionais, cara. E essa bola do Derek White no estouro, nesse jogo 6, onde o Celtics poderia ter sido eliminado, foi um dos lances mais marcantes dessa temporada, sem a menor sombra de dúvidas. E se o Celtics virar essa série no jogo 7, e se classificar para as finais, esse lance do Derek White vai ficar eternizado como um dos lances mais marcantes da história do Boston Celtics. Não é nenhum exagero dizer isso. Hoje, meus amigos, nós presenciamos um momento que pode ser lembrado pela eternidade. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Foi assim, foi simplesmente surreal. A minha reação durante todos esses últimos três segundos do jogo foi essa aqui, ó. Eu assim, o tempo inteiro olhando aqui para o notebook. Incrédulo, incrédulo. Eu não estava acreditando o que estava acontecendo. Quando o Alhofford cometeu aquela falta no Jimmy Butler, eu falei, acabou. O Butler nunca que vai errar esses três lances livres. E, de fato, ele não errou. E aí, quando o Marcus Smart errou o arremesso, eu pensei, acabou, agora acabou o jogo. E aí, do nada, o Derek White me aparece e pega aquele rebote assim, que coisa sensacional, né? Que coisa sensacional. Sensacional. Graças a essa bola milagrosa do Derek White, o Celtics empata a série, né? E pela primeira vez na história, um time que saiu perdendo por 3x0, conseguiu forçar um jogo 7 em casa. E esse é um fator muito importante aqui, porque não estamos falando de um Celtics forçando um jogo 7 que será disputado em Miami. Não, 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 não. O Celtics forçou um jogo 7 que será disputado em Boston. E esse é um fator muito importante aqui. Porque, além do Celtics chegar para esse jogo 7 tendo a vantagem de jogar em casa, o Celtics chega para esse jogo 7 tendo vencido o Miami três vezes seguidas, três vezes seguidas, tendo a pressão de um 3x0 nas costas, e o moral do Boston Celtics, assim, está simplesmente na lua. Na lua. Enquanto o moral do Miami Heat está lá embaixo. E sabe um jogador que eu acho que pode ter sentido muito essa derrota? O Duncan Robson. Porque nos minutos finais do jogo, o Duncan Robson teve duas oportunidades muito claras de colocar o Miami na frente. Duas oportunidades muito claras. E ele desperdiçou. O Duncan Robson é um cara que, na minha opinião, pode ter sentido muito esse jogo 6. Muito mesmo. Sabe outro cara? Banda é baio. O Banda é baio foi muito mal no segundo tempo. Muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo. Então, assim, o Celtics chega para esse jogo 7, meus amigos, como claro favorito. Tá? Como claro favorito. Porque como eu bati muito na tecla nesses últimos dias, a pressão nesse jogo 6 não estava no Boston Celtics. Estava no Miami. Estava no Miami. E o Miami sucumbiu à pressão. Não venceu. Deu vida para os caras. Deu vida para os caras. E o Celtics tem jogado um basquete de altíssimo nível nessas últimas três partidas. No jogo de hoje, não vimos um Celtics genial no ataque como vimos no jogo 5. Mas nós vimos um Celtics muito forte na defesa. Muito forte na defesa. Então, assim, cara, na boa, esse jogo 7 que será disputado na segunda-feira promete ser algo apoteótico na NBA. A verdade é essa. Bom, destaques aqui da partida. Pelo lado do Celtics, Jason Taten, né, mais uma grande atuação em um jogo eliminatório. foram 31 pontos e 11 rebotes. Beleza que o que esse cara tijolou no perímetro hoje foi brincadeira, né? Zero de oito na bola de três. Só que o Taten, principalmente no primeiro tempo, foi muito importante para o Celtics. Ele fechou o primeiro tempo com 25 pontos marcados, né? Isso é muita coisa. Jalen Brown, mais uma boa performance do Jalen Brown. Segundo jogo seguido, onde ele vai muito bem. 26 pontos e 10 rebotes para ele. Apareceu bem no quarto período em vários momentos. Gostei muito da atuação do Jalen Brown. O primeiro quarto dele foi muito forte. Gostei, gostei muito. Marcos Smart, excelente terceiro quarto do Marcos Smart. 21 pontos para ele e o herói da noite, né? Derek White, meus amigos. 11 pontos, 4 rebotes, 6 assistências e 3 bloqueios para o Derek White e o Game Winner, né? Que Game Winner do Derek White. Que momento para o Derek White, meus amigos. Que momento. Pelo lado hit, vale destacar o Jimmy Butler que teve 24 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Mas posso te falar uma coisa? Até os 3 lances livres finais da partida, o Jimmy Butler, ele estava sendo muito criticado. Porque o jogo em si do Butler não estava sendo muito bom. A defesa do Celtics foi fantástica na contenção do Jimmy Butler. Só que graças aos 3 lances livres que ele acertou, a galera vai dar uma passada de pano na performance do Butler. Mas a real, novamente o Butler deixou a desejar, na minha opinião, tá? Para mim, o melhor jogador do hit na partida foi o Caleb Murphy, tá? 21 pontos para ele e 15 rebotes para o Caleb Murphy. O que esse cara vai arrancar de dinheiro do Pat Riley é brincadeira. Porque o que esse cara está jogando nesse playoff é sacanagem. Bom, Celtics força o jogo 7, teremos jogo 7 em Boston e a minha ansiedade não poderia estar maior. Depois de um final de jogo desse, meu amigo, por mim esse jogo 7 era disputado amanhã, nesse domingo, porque a minha ansiedade está gigantesca. Quero saber de você o seguinte, para esse jogo 7, você acha que o Celtics entra como favorito assim como eu ou você acha que o Hit ainda é o favorito? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NB League Pass com desconto e com período de teste gratuito. Então, se você não tem o League Pass, aproveite. E é isso, né? Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.